Oi coleguinhas, começo esse vídeo agradecendo a Deus por mais um dia, por tudo na nossa vida. Obrigado, Senhor. E nós estamos aqui no nosso trabalho do dia a dia, cuidando dos nossos bichinhos. Ontem choveu, essa noite a gente não colocou para o chiqueiro, porque está tudo molhado e eu não tenho latada. Aí a gente colocou tudo aqui na manga, gente. Aí vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês. Tudo aqui na manga, só maravilha. Só agradecimento a Deus por tudo, como nós temos um Deus maravilhoso. Estão tudo deitadinho aqui, na beirinha da água, barreira ali, cheio d'água e elas aqui. Que paisagem linda. Mostrar para vocês aqui como é lindo demais, lindo de se ver, né? Tudo aí solta dentro da manga, ó, deitadinhas, outras comendo. Como é maravilhoso. A gente gosta, a gente ama, está aqui cuidando dos nossos bichinhos, olhando eles, ajeitando. Agora não estou podendo tirar o leite para fazer um queijinho, porque os bode entraram na influência e quando eles estão assim, a gente não tira, não usa tirar o leite delas, porque está muita influência aqui dos bode com a criação. Ô, Bita, não me suje, não. Como é lindo, gente, ó, o cabrinho está me mordendo. Sai, troço, largou o dente aqui. Senhor, como vocês perturbam. Se a gente não tiver cuidado, gente, eles, eles mordem mesmo. Algou o dente em mim aqui que ficou ardendo. E vamos que vamos, né? Só agradecimento ao nosso papai do céu. E vamos lá. Assistam meus vídeos, gente. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem com os coleguinhas de vocês. Me dêem uma força aí no canal do YouTube. Mandem bastante joinha. Por favor, me ajude aí na plataforma, para que tenha mais audiência. E obrigado, obrigado a todos vocês. Deixa de perturbar, cabrito. E tem uns para parir agora. Eu vou mostrar a coleguinha nele. Ó, cabra já. Eu acho que esse mês, ó. Esse mês de janeiro, não. Mas esse mês de fevereiro, eu acredito que para a cabra aqui, ó. E aí, ó, cabra já, 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 cabra já. O velho foi para colar, não vem? Para liberar, aqui gente, é o nosso nordeste, como é maravilhoso, nós somos agricultores aqui no nordeste, nós gostamos, nós amamos, nós temos orgulho do que nós fazemos. Nascemos e se criamos nessa profissão de agricultor, nós somos agricultores familiares aqui. Aqui é na roça da minha filha, é só maravilha, é só agradecimento a Deus, nós só temos que agradecer. Adeus primeiramente, segundo a vocês, que assistem meus vídeos, que gostam dos meus vídeos, que compartilham, que Jesus abençoe a vida de cada um. Obrigada, um abraço de todo meu coração para todos vocês. São vários. Coleguinha Neire, Antônio, Raimundo, Alexandro, Pedro Paulo, Aparecido, Flávio, Fátima, Larissa, Ninha, Josiane, Paulinha, Paulo Henrique. São vários. São vários, vários inscritos no meu canal, que Jesus abençoe, gente. Continuem aí assistindo meus vídeos, continuem repassando. E obrigado a todos, obrigado mesmo. Sem vocês, eu não vou a lugar nenhum, né? Por isso que eu peço a ajuda de vocês. Cadê o velho? Cadê o velho? O velho sumiu. Aí dentro da mãe, cadê tu, velho? Se for caminhar assim no meio delas, elas levantam, ó. Isso aqui, gente, é nordeste. Município de Petrolina. Meu barreirinho aí, ó. Tem uns cabritinhos aqui atrás de mim. E aí eu andando e eles atrás, só dando uma rada. Aqui eu encerro esse vídeo. Tchau, tchau. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós.